Meu nome é Mera 56 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 Perdoe-me, senhores senadores e deputados, mas o Brasil é uma grande colônia Colônia das multinacionais Não estou procurando votos Não estou dizendo exatamente o que o nosso partido pensa Meu nome é Mera 56 Não estou procurando votos Não estou procurando votos Meu nome é Mera 56 Meu nome é Mera 56 É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente Tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários Se é essa a sua realidade, então vote nele Se é PT, PT, qualquer P Sempre estiveram juntos É falta a briga entre eles Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua Tóxico, crime, tudo que não presta aumentando Se o senhor quer expulsar pra sempre esses pacifes do poder Só existe uma opção O senhor nunca me viu junto com nenhum deles E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles Não estou procurando votos Eu estou dizendo exatamente o que o nosso partido pensa Meu nome é Mera 56